vamos lá, psicografia na Umbanda, o que que eu penso sobre psicografia na Umbanda? Eu acho assim, meu irmão, não acho correto a entidade fazer isso, a entidade sentar ali, pedir um papel e tal e começar a escrever. Por quê? Por quê? A entidade, ela está ali incorporada no médium, ela pode usar a psicofonia, que seria a fala. Ela está usando os sentidos do médium para dar a sua consulta. Então, nesse sentido, eu não acho muito bacana a psicografia, que é ali a escrita. Não acho muito legal, por quê? Se a entidade está lá, ela tem ali os sentidos do médium, ela está usando a psicofonia. Se ela tem os sentidos, está usando os sentidos do médium. Se ela está acoplada ao médium, qual seria o sentido dela psicografar? Tá? Agora, isso eu estou falando numa gira, tá? Poxa, está numa gira ali, o baiano incorporou e tal, e ele vai começar a fazer psicografia. Eu não concordo. Tá? Respeito, né? A única coisa que eu não respeito quando querem trazer para a religião de Umbanda é cobrança. Tá? Cobrança, cobrar por consulta, cobrar por trabalho. Isso eu não aceito. Que o caboclo das sete encruzilhadas trouxe esse fundamento para a gente. Em 1908, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, acabou. Isso, né? É um fundamento umbandista que não deve ser mudado. Tá? Mas a gente bebe também do candomblé, a gente bebe também do catolicismo, tá? A gente bebe também do espiritismo, do cardecismo, né? Então, eu não vejo problema se você fazer um ritual separado. Vamos supor, hoje aqui no terreiro vai ser feita a psicografia. Beleza? Ótimo? Sem nenhum problema. Agora, numa gira, tá? Tá correndo uma gira ali. As entidades estão acopladas, estão incorporadas. Fazer uma psicografia, aí acho que não é legal. Eu, né? Eu não concordaria, não concordo, né? Não acho legal. Mas, se é uma gira, não, não posso nem chamar de gira. Se é um dia específico para se fazer a psicografia, mesmo sendo dentro de um terreiro de Umbanda, pra mim tá beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum nesse sentido. Tá bom? Tá bom?